Pessoal, vamos dar aqui uns retoques aqui, esse cara aqui, por exemplo, primeira coisa, esse cara aqui tem que aparecer um campo senha, então já vamos botar aqui no password char aqui, botar um asterisco aqui para ele substituir. Outra coisa, aqui não seria bem acesso ao sistema, acho que seria acesso ao servidor, claro, também juntamente seria acesso ao sistema, mas só para ficar mais claro qual é o nosso objetivo, então o que nós vamos fazer pessoal, a gente vai mudar conectar, beleza, mas pode ser que não dê certo essa conexão, certo? Só que quando não dá certo essa conexão, aparece horrível essa coisa aqui, aparece trem aqui, isso aí é combinação inválida de 100 mil usuários, então isso aqui não existe, então a gente vai vir aqui e vamos verificar se deu certo, então dá um try aqui, certo? Se ele conseguir fazer isso aqui, beleza, a gente já pode até, vamos trocar o find ali pelo except, tá, except, se deu certo, beleza, tá, se não deu certo, vamos pegar esse nosso SQL Connection, aqui, vamos, ele, só para garantir, vamos deixar fechado aqui, e se deu certo, vamos vir aqui, vamos ver o seguinte, que o meu lb status servidor.caption, se deu certo, a gente vai dizer então que ser cliente conectado no servidor, beleza, servidor, ok, se não deu certo, Ctrl C, Ctrl C, cliente não está conectado no servidor, beleza, vamos mudar esse cara aqui, na verdade pessoal, é um exemplo bem simples, tá, não tem nada demais aqui, então, Neri, 1, 2, 3, 4, conectar, cliente conectado no servidor, beleza, está conectado, posso fazer o que eu quiser lá, claro, claro, você agora poderia direcionar para uma página de menu principal, você poderia direcionar para o teu sistema em si, tá, pessoal, para fazer uma coisa ou outra, tá, ok? Então, só chamar e deu para a bola, agora, se eu botar aqui, uma outra, se eu botar aqui, um usuário que não existe, que conectar, então, não, não conectou, está dizendo que o cliente não está conectado no servidor, e não deu aquela mensagem horrível, que nem tinha dado antes, agora fica uma coisa bem mais interessante, né, Neri aqui, 1, 2, 3, 4, e conectado no servidor, show de bola. Então, pessoal, olha só, realmente que coisa, exemplo simples, mas muito interessante aqui de conexão ao servidor. E aí, pessoal, esse cara aqui, poderia ser também o nosso localhost, certo, vejo que aqui, o localhost está esse cara aqui, mas poderia ser aquele mesmo exemplo que a gente fez antes lá do servidor, rodando lá na Amazon, mesma coisa, poderia botar aqui o endereço IP lá do servidor lá na Amazon, eu estou inventando o número aqui, tá, poderia ser o host lá da Amazon, mas o cara aqui é localhost, tá, porque eu já ensinei a questão do servidor externo aqui agora, estou ensinando a autenticação, então, poderia ser dessa mesma forma aqui para você conectar com qualquer servidor, ok, pessoal? Então, está aqui, authentication user e authentication password para você dar um pouquinho mais aí de segurança aí na tua aplicação, ok? Um grande abraço, até mais e tchau!